O meu nome é António Pinto, sou médico de medicina estética na Clínica Lusó Espanhola. O conceito de beleza tem vindo a evoluir com o passar dos tempos. Com certeza irá continuar a evoluir. Numa fase inicial, podemos falar na Idade Média, a mulher volutuosa, ou seja, com mais curvas, era a mulher mais atraente. Depois passamos por uma fase em que quanto mais magra, melhor. Hoje em dia vivemos uma situação antagónica. Temos uma mulher que procura ser magra, mas ao mesmo tempo ser curvilínea e definida. A busca por um corpo perfeito faz parte do objetivo de muitas pessoas. E a imensidão de tratamentos médicos e estéticos disponíveis faz com que esse objetivo ainda hoje seja mais aprimorado. Portanto, as pessoas hoje, graças ao auxílio da surgir plástica e da medicina estética, podem complementar algumas imperfeições corporais que no passado não poderiam. Legenda Adriana Zanotto